A saúde é um dos setores mais preocupantes e mais delicados no país. Aqui ao meu lado, o deputado Eleus Spiva de São Paulo, bastante atuante em relação ao setor da saúde aqui no Congresso Nacional. Gostaria que o senhor esclarecesse de fato o que o financiamento da saúde pode viabilizar para que aquele município, aquele hospital receba mais verbas, consiga ter uma melhor estrutura. O que é importante para quem está nos assistindo é entender do movimento de saúde o que se discute na saúde no Congresso Nacional. Hoje, tudo que nós temos para financiar a saúde é cerca de R$ 1,50 por dia. É isso que tem colocado no orçamento da saúde para cada brasileiro. E com R$ 1,50 por dia, nós temos que fazer toda a parte de prevenção, temos que ter todos os medicamentos da cesta básica, temos que bancar todas as cirurgias, transplantes, exames de alta complexidade, o que mostra que é praticamente inviável. Nós temos projeto de iniciativa por lá, 10% da receita é com a anti-bruta. Tem um projeto meu, do deputado Peroni, que nós abrimos mão, mais ou menos na mesma linha. Tivemos algum problema, quando trafegamos com eles em algumas comissões, falando, olha, receita corrente bruta seria incondicional. Aceitamos, então, o termo receita corrente líquida. E fomos ver, quanto que significaria 10% da receita corrente bruta, teria um equivalente a aproximadamente 18,74% da líquida. 19%, falamos, 10% da receita corrente bruta da União, ou 19% da receita corrente líquida, estamos falando mais ou menos dos mesmos valores. O que é importante a gente falar? Já tem metas. Os municípios têm que pôr no mínimo 15% da sua receita na saúde. Nós garantimos que criar a carreira de Estado, nós vamos estar levando o médico para aquela região mais longínqua. Primeiro que ele vai saber que ele não vai ficar a vida inteira. Ele vai ter um vínculo perene, um vínculo que não vai depender do prefeito, daqui a um mês está demitindo esse médico, então ele vai para um vínculo perene. Ele pode comerciar numa cidade pequena, do interior. Ele sabe que gradativamente, na carreira, ele vai evoluindo, podendo ir para outros centros e outra pessoa vai estar chegando naquela localidade. Ou ele pode até gostar da localidade, ele vai ficar naquela localidade, mas você dá um sentido de progressão na carreira. E, segunda coisa que você falou, importante, paga-se adequadamente, e pagando-se adequadamente, existe procura. O senhor, como relatou da proposta, estabeleceu até um piso salarial, não é, deputado? Existindo procura, nós temos uma vantagem grande, porque tem concurso público. Concurso público, a gente sempre seleciona os melhores. O que a sociedade quer, quem é atendido pelo Sistema Único de Saúde, quer um médico de qualidade, quer um médico competente, e nós podemos ter isso no Brasil. Essa PEC já conseguiu ser aprovada na comissão especial, está pronta para ser votada em plenário, e eu espero que em 2014, a gente pode dar esse presente, não aos médicos, mas dar esse presente à população desse país, média de qualidade, atendendo o Sistema Único de Saúde. Obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Um abraço a vocês. Emanuele Lamonnier para a TV PSD.